Olá meu povo, súmula vinculante número 35, palavras-chave, descumprimento de transação penal. Concurseiros de plantão, essa súmula despenca nos concursos públicos. Vamos lá direto para o enunciado da súmula 35. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da lei 9.099 de 95 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se à situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Esse é o enunciado dessa súmula. Primeiro, gente, o que é essa transação penal do artigo 76? Olha só o que o artigo 76 fala. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Isso que fala o artigo 76. O que acontece aqui, gente? A lei 9.099, ela trata dos juizados especiais cíveis, juizados especiais criminais. Eu acredito ali a partir do artigo 61, são os criminais. E, na verdade, quando são crimes de menor potencial ofensivo, o Ministério Público pode oferecer penas restritivas de direitos e multas. Quer ver um exemplo? Briga de torcida. Você foi pego em flagrante lá, brigou lá com torcida. Vai fazer uma ação penal contra você. Dano, crime de dano, porque quebrou lá uma cadeira e tudo mais. Lesão corporal leve, por exemplo. O que tem acontecido aqui para dar mais efetividade? Não vai colocar um cara desse na cadeia. Lógico que muitos deles deveriam. Não estou entrando no mérito disso, tá? Só para tentar dar uma visão prática disso. O que os promotores fazem? Olha o torcedor fanático, violento, maluco. Você faz o seguinte. Você, por dois anos, está proibido de participar de qualquer jogo do seu time, em qualquer lugar. Você não pode ir mais para jogos do seu time. Você não pode pisar no estádio do seu time. Poxa, se o cara é aquele torcedor fanático, igual os dois que eu conheço, fica difícil, viu? E aí, o que acontece? Olha, e ainda mais. Todo jogo do seu time, você vai ter que comparecer na delegacia tal e fazer um termo de comparecimento. Ficou melhor, não ficou? E aí, isso tem se aplicado. Vamos supor que esse cara pega... Tá bom, eu aceito isso daí, para não ir para a cadeia, não ter processo penal, né? Continuar com aquele constrangimento todo. Não, eu aceito esse acordo. O Ministério Público vai lá e homologa. Aí, mês seguinte, semana que vem, começa o Campeonato Brasileiro. Aí vai o time do cara clássico, no Maracanã. O que o rapazinho faz? Vai para o Maracanã, senta lá na primeira fila. E aí, sai um gol lá do time dele, ele aparece lá na câmera e tudo mais. E aí, alguém pega aquilo ali, leva para o Ministério Público e tudo mais. E aí, o que o Ministério Público faz? Pega o processo, desarquiva e continua a ação penal contra ele. Aí, o que aconteceu antigamente? As pessoas vêm e falavam, não, você já fez acordo comigo. Esse acordo é meu, é um direito adquirido e você não pode mais quebrar esse acordo. Já é meu, se eu quebrei, vamos conversar, vamos ver esses termos aí, mas não pode. E aí, isso aconteceu muito, muito mesmo. E aí, veio essa súmula vinculante para tentar dar esse poder e acabar, de uma vez por todas, com essas dúvidas e com esses debates. Por quê? Porque alguns juízes entendiam assim, outros não. Então, o que acontece aqui? Olha, homologou a transação penal. Você não pode ir no estágio por dois anos. Se você descumprir, o Ministério Público pode ir lá, pegar aquele processo e continuar com ele. Você vai ser intimado e continua o processo criminal e aí pode vir uma condenação. É isso o teor dessa súmula vinculante número 35. Despenca em concurso público. Eu acho que, principalmente, todo torcedor deveria, pelo menos, conhecer. Espero ter ajudado. Conte conosco. Por favor, se inscreva em nosso canal. É muito importante para a gente. Comente, compartilhe. Continue aqui conosco. Clica aí no botão para receber nossas notificações. Um grande abraço. E até nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.